Ufa, ainda bem que nem só de livro ruim se faz um ano, né? Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e no vídeo eu estou aqui pra contar pra vocês quais foram os meus 5 melhores livros de 2019, os meus 5 favoritos do ano, né? Os que eu mais gostei, os que me deixaram sem fôlego, os que mais me conquistaram. Só um deles não tem resenha aqui no canal ainda, eu vou fazer também mas porque eu li recentemente, assim, na última semana de 2019 foi tipo, se eu terminei de ler ele ontem e aí eu não vou conseguir liberar a resenha antes desses vídeos, então enfim fiquem de olho, se inscrevam aqui no canal pra você não perder essa resenha mas os demais já tem resenha, então vou deixando os links nos cards pra vocês conferirem. Bom, não tem uma ordem específica, vai ser na ordem aleatória que tá aqui em cima na pilha porque meu coração não aguenta dividir. Mentira, eu já sei qual que é o melhor, eu vou falar quando for inclusive ele é o último da pilha, olha só que coincidência enfim, talvez vocês até já saibam, mas vamos lá. Bom, o primeiro livro da lista, que foi o mais recente que não tem resenha ainda no canal é Daqui Pra Baixo, do Jason Reynolds esse livro aqui eu comprei ele na Black Friday, no sábado da Black Friday por R$9,90 na Amazon eu li ele na maratona 24 horas que eu fiz eu não sei se o vlog já vai ter saído se sim eu vou colocar aqui nos cards se não, fica de olho que... enfim... esse livro aqui ele é bem diferente ele é feito no formato de poema, né, de versos mas ele vai contar pra gente uma história é a história do Will que o irmão dele foi morto e existem regras ali onde o Will mora, né que uma das regras é que você tem que se vingar então se você mata, se alguém mata seu irmão você vai lá e mata a pessoa que matou seu irmão e aí fica nesse looping de vingança sem fim e aí a gente vai ter aqui nesse livro a história de como o irmão do Will morreu e o Will está indo se vingar da pessoa que matou ele ele tem certeza de que ele sabe quem é a pessoa e aí essa história se passa em 67 segundos em que ele está preso preso não, né, descendo no elevador do prédio dele a caminho dessa vingança e aí alguns fantasmas do passado vão enfim, sondar ele ele vai ter alguns conflitos vão ter algumas revelações e que vão impactar diretamente nessa escolha dele e o final meu Deus, gente é um final que eu não sou muito fã normalmente mas perfeito não tinha como ser diferente gostei muito esse livro foi muito impactante eu fiz várias marcações mas queria ter feito muito mais assim, é muito difícil você não marcar todas as páginas desse livro porque ele é maravilhoso, sério então, esse é o primeiro dos meus favoritos não em ordem, né, já falei outro favorito do ano foi o Lado Obscuro da Taryn Fisher que foi recebido da Fara Editorial Fara Editorial está patrocinando bem os meus favoritos vou falar pra vocês e esse livro aqui já tem resenha aqui no canal ele foi um livro muito perturbador pra mim mas de um jeito muito bom ele mexeu com a minha cabeça ele me fez ficar emocionada assim, tipo, chorosa ele foi coisas que eu não estava imaginando e ele vai trazer pra gente a história dessa escritora que é a cena e que ela está num cativeiro basicamente ela está mantida em cativeiro junto com um rapaz que a princípio a gente não sabe muito bem quem ele é e aos poucos vão se revelando várias coisas sobre o passado dela o passado dele qual a relação entre eles dois pra eles estarem ali juntos quem pode ser esse possível carcereiro, né enfim, gente esse livro é maravilhoso vamos ver a resenha porque ele foi tudo pra mim eu estou com saudade dele inclusive queria reler o próximo aqui da pilha também já tem resenha aqui no canal foi um livro que mexeu muito comigo eu estou aqui tirando a jacket dele por baixo porque a capa original é muito mais bonita e foi um livro que me deixou com o coração quentinho mexeu muito com o meu sentimento filme dele sem palavras que é assim, o passo de você que... ai, gente só de lembrar eu fiquei emocionada esse livro aqui vai contar pra gente a história não é o nome dos personagens da Stella e do Will que são dois personagens que tem fibrose cística e que a fibrose é uma doença que faz com que eles não possam se aproximar eles não podem chegar a mais de 5 passos de distância um do outro e o Will também tem uma bactéria que é a bissepácia e essa bactéria meio que impede que ele consiga evoluir no tratamento dele e impede que ele possa receber um pulmão novo né estar na fila do transplante então o Will é um cara bem teimoso ele não quer fazer o tratamento dele só quer ser maior de idade pra poder ir viajar e desistir do tratamento né ser responsável por ele mesmo e a Stella é uma pessoa extremamente controladora e enfim ai o resto é história né gente os dois vão acabar se cruzando e um romance proibido e meu Deus que saudade dessa história sério assistam o filme é uma adaptação muito boa ficou perfeito e vão ver a resenha também por favor lembrando que se você quiser comprar algum dos meus queridinhos o link vai estar aqui embaixo na descrição comprando com esse link você ajuda o canal a crescer sem pagar nada mais por isso bom o próximo livro da lista é Quando Ela Desaparecer do Vitor Bonini obviamente né esse aqui foi um dos primeiros livros que eu li no ano assim e ele ficou na minha cabeça o ano inteiro eu inclusive fiquei querendo colocar ele no primeiro lugar né o meu melhor do ano mas não rolou mas assim ele ficou o ano inteiro assim nessa briga na minha cabeça pra ver qual seria esse livro aqui também já tem resenha aqui no canal eu acho que ver na resenha é muito melhor pra vocês entenderem do que se trata a história mas basicamente é sobre o desaparecimento da Kika que é uma moça uma adolescente enfim que já teve outro caso ali meio estranho envolvendo ela né envolvendo um ataque enfim depois a gente compreende melhor na história e basicamente a história é do detetive Lira que já apareceu entre os livros do mesmo autor investigando o que aconteceu né o que tem por trás ali desse desaparecimento incrível sensacional o Vitor Bonini não erra um dos meus autores nacionais favoritos ou o meu autor nacional favorito não sei ele e o primeiro lugar estão brigando fortemente pelo meu coração não dá e o mais engraçado é que ele e esse próximo autor tipo tem nada a ver uma coisa ou outra então o meu melhor livro do ano meu favorito só de lembrar eu quero chorar eu não consigo não sei lidar com esse livro que ai vocês já sabem né feita de sol do Vinícius Grossos o livro que assim acabou toda olha isso gente acabou com toda a minha saúde sério esse foi um livro que existe uma vida antes e depois desse livro sério depois você sai transformado você nunca mais é o mesmo depois que você levanta de sol e ele não tem muita marcação né acho que ele tem uma só porque eu grifei as páginas ok então esse livro aqui vai contar pra gente a história do Cícero e do Vicente que eles são dois adolescentes na década de 90 né no final dos anos 90 em que falta pouco pro ano novo né pra virar do século do tudo milênio e existe a crença do bug do milênio e também do apocalipse então de qualquer forma o mundo vai acabar e eles acreditam nisso né cada um acredita em uma versão dessa história e por conta disso tem ali toda uma pressa né pra viver e tudo e os dois se conhecem por conta de uma revista em quadrinhos que eles gostam muito tudo e aí acaba que a banca que tem na cidade deles que tem essa revista fecha e eles ficam sem conseguir ter a nova edição que é uma edição tipo crucial assim a última edição acabou de um jeito muito meu Deus do céu e aí eles acabam dando que sair uma missão pra conseguir encontrar essa nova edição enfim saber o que de fato aconteceu antes que o mundo acabe né só que acaba que eles vão se apaixonar né e é tudo muito difícil né os pais do Vicente são muito religiosos enfim sem palavras bom gente então é isso esses foram os meus universos favoritos do ano eu espero que 2020 seja recheado de leituras tão boas quanto essas que me emocionem tanto quanto a ponto de eu não conseguir terminar o vídeo sem ficar meio mexida enfim deixa aqui nos comentários qual foi a sua leitura favorita do ano se você já leu algum dos meus favoritos não esquece que se você quiser comprar eles o link vai estar aqui embaixo na descrição não esquece também de curtir esse vídeo se inscrever no canal nesse ano agora vai ter muita coisa bacana chegando então fiquem de olho tá bom me segue também lá no Instagram porque lá também vai ter bastante coisa legal que é o arroba livraneios olha só que fascina bom gente então é isso a gente se vê no próximo vídeo um beijo tchau 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 tchau